Olá, boa tarde. Está no ar o Redação TVE com as notícias desta segunda-feira, 25 de maio. O número de mortes por coronavírus em Porto Alegre chegou a 31. A Prefeitura confirmou nesta manhã o falecimento de dois homens, um de 69 anos e outro de 85. Também foram informados pelas prefeituras óbitos em Viamão, Bento Gonçalves, Sapucaia do Sul e Passo Fundo. Essas mortes ainda não entraram nos dados oficiais do Estado. Com elas, sobe para 191 o total no Rio Grande do Sul. E Canella registrou seu primeiro óbito por coronavírus no sábado, uma mulher de 51 anos. No domingo, foi Caçapava do Sul que informou a sua primeira vítima fatal. O prefeito do município falou sobre o caso nas redes sociais. Sobre isso, se trata de uma paciente de 58 anos, com histórico de hipertensão. Ela estava internada no nosso Hospital de Caridade, recebeu todos os atendimentos necessários, estava entubada. Também, nós já havíamos conseguido a transferência do leito dela para uma UTI em outro município. A UTI móvel já estava se dirigindo a Caçapava para fazer o transporte dessa paciente, mas, infelizmente, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E o governo do Estado atualizou o mapa do distanciamento controlado, que monitora a situação do coronavírus em 20 regiões. Três cidades trocaram de bandeira. Uruguaiana, Capão da Canoa e Santa Cruz melhoraram de posição. Foram da bandeira laranja, de risco médio, para amarela, de risco baixo. O monitoramento vale para o período de 25 a 31 de maio. Com a atualização, o Estado não tem nenhuma região nas bandeiras vermelha, que indica risco alto, ou preta, que aponta risco altíssimo. Todas as 20 regiões estão classificadas com bandeiras amarela ou laranja. Em Uruguaiana, a alteração na bandeira se deu pela melhora na redução do número de casos em UTI e diminuição do número de mortes proporcionais ao total da população. Segundo o mapa da Secretaria Estadual da Saúde, Uruguaiana tem 33 casos confirmados e nenhuma morte. Já Capão da Canoa foi para a bandeira amarela, porque nos últimos 14 dias registrou 10 casos e nenhuma morte. O município de Santa Cruz do Sul teve risco reduzido devido à melhora de 4 indicadores, redução no número de internados com a doença, mais pessoas recuperadas, mais leitos disponíveis para pessoas acima de 60 anos e maior número de leitos de UTI. A cidade tem 66 casos confirmados e uma morte. No site distanciamentocontrolado.rs.gov.br, é possível conferir a bandeira em vigor para cada cidade gaúcha e as regras que devem ser seguidas em cada atividade. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atividades de ensino estão suspensas e o vestibular foi adiado por tempo indeterminado. Nesta manhã, o Comitê Interno para Enfrentamento à Pandemia se reuniu para discutir o assunto. E nós vamos saber mais com o reitor da URGS, Rui Opperman, que nos atende por Skype. Reitor, qual foi o resultado desta reunião? Já se tem aí alguma previsão de retorno das atividades? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois então, o nosso comitê se reuniu exatamente porque há uma crescente expectativa da comunidade, da universidade, quanto à possibilidade de retorno das nossas atividades presenciais. Lembrando que apenas as essenciais estão em curso, sendo que as de ensino estão suspensas. Ora, o que acontece é que nós estamos, junto com o governo do Estado, na estratégia de afastamento controlado. E durante esse período, ainda não há, por parte desta estratégia, uma sinalização para com as universidades. Dessa maneira, nós entendemos que essa situação, além do quadro epidemiológico de Porto Alegre, do Estado e também do Brasil, indica que nós deveríamos aguardar pelo menos mais 30 dias na questão da suspensão das atividades de ensino. Esta foi a deliberação do comitê. Uma sugestão que está agora sendo levada para que nós possamos, então, em medida do padrinho, ou manter suspensas as atividades da universidade no que se refere ao ensino. Não estamos parados. Nós estamos trabalhando muito, em colaboração com o governo de Estado, com as prefeituras, com outros estados, na produção de vários equipamentos, materiais, consultorias, enfim. Mas o fato é que nós também, dentro da universidade, temos um grupo técnico, um grupo de trabalho, liderado pela vice-reitora, professora Jânia Tutiquian, que está fazendo projeções muito particularmente parecidas com as que foram feitas na construção do afastamento controlado do Estado. Projeções que indiquem quais seriam os cenários pelos quais a universidade poderia fazer a sua reentrada das atividades presenciais, quais são os protocolos que nós precisamos ter em mente para isso, de tal maneira que, quando possível, nós estejamos preparados para fazer essa reentrada com segurança para a nossa comunidade e também para as cidades onde nós estamos presentes. Bom, nós sabemos que na URGS existe um grande número de alunos que não têm acesso adequado à internet, por exemplo, dependem muitas vezes dos próprios laboratórios da universidade. Em caso de aulas à distância, que podem vir a acontecer, qual a solução, então, para resolver ou minimizar esse problema? Temos aí três possibilidades, ou três planos. O primeiro é o de, em negociação, juntamente com o governo do Estado, com a PUC, com a Unicinos, que as prestadoras de serviços de internet facilitem o acesso dos nossos alunos às atividades que a universidade irá oferecer. Essa é uma situação muito importante. Outros estados estão fazendo isso, estamos em negociações, e eu tenho certeza que isso permitirá que um grupo bastante razoável de alunos que hoje não têm acesso à internet tenham em suas casas. A segunda estratégia é a que tu colocaste. De fato, nós temos laboratórios de informática em grande número na universidade e poderíamos, mantido o distanciamento necessário, abrir esses laboratórios para que os alunos que não poderiam, de qualquer maneira, ter acesso à internet, ter esse acesso nesses locais. Isso facilitaria muito a possibilidade de nós termos atividades à distância, atividades virtuais para o ensino. E a terceira estratégia, mais de longo prazo, e é, na verdade, uma expectativa, porque o Ministério da Educação, ele sinalizou de que poderia haver um programa de financiamento para a inclusão digital nas universidades federais. Eu acho que isso seria uma medida muito importante, facilitaria muito a nossa situação com relação exatamente aos alunos beneficiários que são os que têm maiores dificuldades com relação à conexão da internet. E mais, é algo, é um legado que vai ficar para a universidade, porque nós imaginamos que após a pandemia, e um dia nós vamos chegar após a pandemia, a universidade terá a possibilidade de manter atividades dessa natureza dentro do elenco de atividades que hoje nós realizamos. Tá certo. Rui Opperman, reitor da URGS, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participado aqui do Redação TV. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Em algumas áreas, a nebulosidade deve ser maior, podendo ocorrer chuva isolada e passageira em pontos do litoral. O dia será frio, com as máximas não passando dos 20 graus. O vento forte, que sopra em todo o estado, baixa ainda mais a sensação térmica. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Em Alegrete, os termômetros marcam 19 à tarde. Erechim teve mínima de 6 e a máxima será de 14 graus. No nosso giro de depoimentos, vamos a Marau, no norte do estado. Lá, uma moradora manifesta sua preocupação quanto à forma como a comunidade está enfrentando a pandemia. Veja aí. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho de como tem sido esses últimos dias aqui para nós, porque é uma cidade pequena, com muitos casos, próximo ao Passo Fundo, que é uma cidade que também está com bastante casos. E eu confesso que no início as pessoas levaram até um pouquinho a sério, porque de noite para o dia teve decreto, a gente não pôde trabalhar, foi decretada toda a quarentena na cidade, e a primeira semana eu vi as pessoas levando a sério, as pessoas não saindo na rua, porém, como demorou para surgir muitos casos, as pessoas não levaram isso mais tão a sério, então elas começaram a sair, não se cuidar, e foi aí que deu todo o estúdio que deu, então foi aí que começou a surgir vários casos. Eu atendia numa média de 10, 12, 13, assim, final de semana 20, 30 pessoas por dia, e eu estou conseguindo atender no máximo uns 5, eu tive que diminuir, aumentar a minha carga horária de trabalho, diminuir o número de clientes que eu atendo por horário, tipo, a minha rotina mudou toda, mas eu procurei uma solução para isso tudo, porque eu sei que é uma coisa que vai passar se as pessoas se cuidarem, é uma pandemia, e se as pessoas não levarem isso a sério daqui uns dias, vai ter que fechar tudo de novo, aí uma quarentena que era para já ter terminado, se tivessem levado isso a sério, vai estar só começando e vai virar um bolo de neve, é triste, é caótico, mas eu espero que por favor as pessoas tomem consciência do que está acontecendo, porque não é que a gente está numa cidade do interior que as coisas não vão chegar até nós, elas chegam e elas chegam muito rápido. Hoje, 25 de maio, é o dia da África, e todos os anos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul organiza uma semana cheia de atividades. Este ano, devido à pandemia, o evento vai acontecer online, por meio das redes sociais do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS. Para saber mais, é só acessar um dos endereços que aparecem aí na sua tela. E para relembrar esses encontros, a Universidade publicou um ensaio de artistas brasileiros e africanos que tocaram na abertura do evento em 2016. Veja aí, então, essa performance que conta com músicos da Costa do Marfim, Benin, Nigéria e Angola. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha no Redação TVE das seis e meia. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Beleza Natural Beleza Cultural Peço da Humanidade Mas somos um povo só 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 África Beleza Natural Beleza Cultural Peço da Humanidade Mas somos um povo só Mas somos um povo só Mas somos um povo só